Durante o período da quaresma, muitos fiéis seguem a tradição de não consumir carne vermelha. Esse propósito faz a procura por peixes aumentar durante os 40 dias. Além da carne branca, cresce também a procura pelos acompanhamentos. É, ué, como verduras e legumes. Balança a reportagem! O tempo vai passando e metade do ciclo da quaresma já foi percorrido pelos cristãos católicos. Nesta temporada de 40 dias, alguns fiéis decidem fazer o jejum de carne vermelha como uma forma de respeito à tradição religiosa. A dona Maria Rodrigues recebeu da mãe, que tem 112 anos de vida, o hábito de adicionar o peixe no cardápio neste período. E o curioso é que ela consegue pescar em um córrego no fundo da casa onde mora, na zona rural de Governador Valadares. Aí é só fazer a feira das hortaliças e preparar os ingredientes. Eu faço moqueca, eu faço ele frito, eu gosto muito. Eu pesco também lá no corguinho, pego uns lambarezinhos fritos para mim. É isso aí. E a mãe está feliz? A mãe está feliz, com 112 anos, graças a Deus. Durante a manhã desta quarta-feira, o movimento era tímido no comércio dos pescados no mercado municipal de Governador Valadares. Inclusive, foi a palavra tímida que o seu Pedro, comerciante há quase 30 anos, utilizou para resumir a procura pelos peixes na quaresma deste ano. Ele explica que apenas em dois momentos há uma crescente. No início da quaresma, que é a quarta-feira de cinza, então o comércio dá uma alavancada aí. Mas só nesse período de uns dois, três dias. Depois aí volta para o dão normal. No período final, aí o pessoal volta com o dão normal. E eu atribuiria isso à tradição que está diminuindo. Então, muitas pessoas não têm mais aquela tradição que os antigos tinham. O bacalhau, então, item famoso nesta época, está de molho na geladeira. A demanda pelo produto decepciona o comerciante. O bacalhau está andando bem escondido, as pessoas não estão nem chegando perto dele. Primeiro porque o bacalhau teve um aumento. Esse ano você pode ver que o bacalhau não está aos preços anteriores. Mas isso também não é motivo para as pessoas deixarem de comprar. Porque tem um bacalhau de todos os preços no caldo, para todos os gostos, todos os bolsos. Indo na contramão do que afirma o vendedor, a Emater, empresa de assistência técnica e extensão rural do estado de Minas Gerais, divulgou dados mostrando que o consumo de peixe no estado cresce 20% durante a quaresma. Na Semana Santa, chega a dobrar comparado a outras épocas do ano. Na balança, um pouco mais de um quilo e meio de cascudo, adquirido pelo Marco Antônio, custa 40 reais. A penitência é costumeira na casa dele durante a quaresma. E olha que o jejum não é só de peixe. Eu manter a fé, né? Então aí você retira, né? Essa coisa que você julga que seria bom para você espiritualmente. Não somente a carne, né? Mas tem várias outras coisas. Refrigerante, por exemplo, né? Comer muito, muito doce, né? Então nesse período você faz essa abstinência também para você. É um enriquecimento espiritual. Um prato tradicional do período de quaresma é a moqueca. Os fiéis católicos que não estão comendo carne vermelha optam pelo peixe, acompanhado de tomate, pimentão, aqui tem outra opção, cebola e também os temperos verdes. Dá até para sentir o cheirinho dos ingredientes sendo cozidos. Por isso, a procura por esses produtos aqui nesta loja de legumes e frutas cresceu aproximadamente 60% desde a quarta-feira de cinzas. Teve um aumento de 60%, principalmente do tempero que é usado, tomatinho. Então, assim, é uma demanda muito alta. E devem ter as questões climáticas também, né? Que está bastante quente aqui na nossa região e a procura está muito boa. Vamos ver agora essa segunda parte da quaresma, essa reta final. E a gente torce para que consiga manter os preços, né? Para chegar até a casa da população brasileira de uma coisa muito bacana e bem feita. Aí, eu sou cliente dele, estou sempre comprando lá, né? É, viva a mesa e o cardápio brasileiro, né? Isso é muito bom.